Ih, ó a loira lá, chat, ó a loira O time dela inteiro, aí é foda, parceira, é foda Levanta, que porra de tigre Investe no corre, pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado Tanta fumaça que eu tô esfocado Vambora, moleque, vou pegar esse canhão de mão aqui, chat Moleque, eu vou entrar no celeiro Mas eu vou entrar metendo Ih, ó a loira lá, chat, ó a loira O time dela inteiro, aí é foda, parceira Aí é foda Aí não, chat Não morre Eles não vão nem ver essa jogada aqui, chat Olha essa jogada aqui do XC40, ó Atira, boteco Ó uma porra Vou dar um sato isso aqui ainda, ó Vou dar um sato isso aqui ainda, chat, ó Não, aí não, aí não, aí não Ó uma do Miravesga Vamos Miravesga É você, pai É você, pai Você é louco? É eu e o Miravesga, chat É eu e o Miravesga, né Nesse XC40 aqui, meu parceiro Porra Não vai acabar com o squad da loira, meu parceiro Não vai acabar, chat Não vai ter jeito Não vai ter jeito Não vai ter jeito, tropinha Não vai Só bora Ok, só verificado caindo Pois é, né, mano Três seguidas já, chat Três seguidas Lumpezinha Bora ver Vamos ver como tá nossa lampezinha aqui, chat Bora ver se tá podendo ou não tá podendo essa lampezinha Feitinho Pegar um negócio de velocidade aqui Ixi, aí foi F, hein Pnei Capinha Capinha Hum, tomei Moleque, se eu não tomo na cara, eu mato os dois Eu mato os dois Tô falando pra vocês Eu mato os dois, chat Se eu não tomo na cara, eu mato os dois Eu mato Vambora, mano Fazer o quê? Perdemos nossa ump, né, chat Vamos atrás do prejuízo, né, mano Vamos atrás do prejuízo, né, chat Vamos atrás do prejuízo agora, né, rapaziada Tá o desertzinho aqui, né, chat Libera Calma, calma Vou dar aquela liberada Calma, mu Dá a segurada Ó, deitamos primeiro 190 Nossa, 190, mano 170, mano Ninguém morre Ah, mano Mano, mano, mano Meu Deus Caralho, mano Acredito nisso, a geral de Wolfram, mano Wolfram, 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 Wolfram Tem alguém de Josh Bieber Não tem, né Shani Shani Antônio Caralho Caraca Que isso, mano Aí é ossada, né, chat Mano Dei dois capas de desert E os dois Dei o 170, mano Aí é osso Aí é foda Aí é feida O que eu pego aqui, chat Será que eu vou pegar Mano, acho que eu vou pegar a carapina, mano Papo reto Tô confiante Já me tiro Vou pegar a carapina, rapaziada Pegar a carapina Ativar? Vou ligar, então, chat Vou ligar Vou ter que ligar Senão não vai ter jeito, né, rapaziada Liguei, liguei, liguei Liguei, chat Liguei, chat Direito aqui, ó Liguei, não Acho que eu desliguei Vai vir na esquerda aqui, ó Não, mano Meu Deus, velho Ô, Timão Vamos jogar, Timão Caralho Timão não quer jogar, não, filho Vambora, Timão Pelo amor de Deus, mano Só o time ruim, parceiro Tá maluco, filho Puxei o balbão, chat Tá maluco Mano, devia ter puxado o alpa aqui, mano Devia ter puxado o alpa aqui Papo reto, mano Calma, chat Já vou liberar Já vou liberar Calma Podia aparecer esse cara ruim Pô, mano Os caras estão jogando junto lá, né, mano Aqui, meu time está jogando Separado e morrendo Aí fica alçado a ganhar mesmo, mano Ó, dois esquerda Vou contar em cima aqui Matar esses caras do meio aqui, ó Separou e morreu Nojenta juntar, não Olha, mano Bando de peidão, mano Ah, mano Não dá, chat Não dá, chat Não dá, não dá Não dá Meu time é muito ruim, mano É muito ruim, parceiro Não dá, mano Tem que fazer, não, rapaziada Quando os caras estão jogando junto assim É muito difícil ganhar, mano Caralho, velho Foda, mano Foda, chat É foda, velho É foda, mano Caralho, velho Meu Deus, mano Mano Tá podendo dar aquela almoçada, tá ligado? Tá podendo Tá liberado, tá ligado, chat? Tá liberado Vai tomando Freeza de coração Como o Simão Que não pega as ruas do morrão Eu tô de Nike E é foda, mó função